também que venceu Londrina, chegou ao G4 da Série B pela primeira vez, desde que caiu, hein? Meu Deus, o negócio realmente cavernoso, depois de tanto tempo. A pergunta é pra você, menino Grisse, gostou do que viu? Não gostou do que viu? E depois nós vamos falar sobre o banho de realidade do técnico Pessolano na coletiva de ontem. Ele deu um banho de realidade àqueles que acham que o Cruzeiro tem que responder às expectativas criadas, por terceiros. Por gentileza, menino Grisse. É, Vitor, acho que teve pontos positivos, pontos negativos. Os positivos e os negativos, por gentileza. Muito parecido com o que vinha jogando, não via uma mudança brusca no Cruzeiro, apesar da mudança no sistema. Jogou ontem com três zagueiros, tinha esboçado contra o América jogar com três zagueiros, a expulsão logo no início mudou um pouco ali a estratégia do Pessolano. Mas jogou com três zagueiros ontem, meio com o objetivo de empurrar mais jogadores mesmo dentro do campo do Londrina, né? Sabia que o Londrina jogaria fechado como jogou. O Cruzeiro jogou ali pra atacar meio que num 3-1, 2-4, né? Com os três zagueiros, o William Oliveira ali um pouco à frente deles. O Paz mais por dentro, como um meio ao lado do Neto Moura. E aí uma linha de quatro na frente com o Jajá e o Rafael Santos abertos e o Luva Noura e o Rodolfo mais por dentro. Mas eu acho assim, Everton, tem uma... O André Salles, nosso editor-chefe, é um grande especialista em investimentos aí, né? E é muito importante... Meu grande cliente, no HG Pactual. Nos investimentos e no futebol, nas estratégias no esporte, a gente avaliar a questão do risco e do retorno, né? O Cruzeiro é um time que se expõe a muitos riscos. Um time que coloca muitos jogadores dentro do campo adversário, que tenta ficar com a bola, né? Que tenta ser um time agressivo e tudo. Mas o retorno ainda é muito pequeno, né? O Cruzeiro se expõe a muitos riscos e tem um retorno muito pequeno. E aí esse retorno é por uma série de fatores, né? Esse retorno pequeno. Um pouco pela incapacidade técnica mesmo, às vezes falta qualidade técnica mesmo aos jogadores. É algo que o Pessoalano falou na entrevista coletiva ontem. E um pouco porque faltam ainda mecanismos, Everton. Acho que falta tempo a esse time do Cruzeiro. O Cruzeiro, no Campeonato Mineiro, quando encontrou um time titular ali com o Vitor Roque, João Paulo, com o Edu e tudo mais, o Cruzeiro foi encontrando alguns mecanismos e conseguia atacar os adversários, conseguia ser agressivo. Nesse momento ele não tem conseguido muito, né? Muita dificuldade para criar, muita dificuldade para chegar ao gol adversário e ainda muito suscetível aos contra-ataques. O Londrina ontem não ameaçou tanto, é um time que também tem as suas limitações, mas teve ali o gol que foi um impedimento milimétrico, né? Que poderia ter saído e acho muito difícil que o Cruzeiro conseguisse uma virada naquela altura do jogo, caso levasse o gol. Ainda é um time muito suscetível defensivamente. Então acho que falta isso para o Pessoalano. Ou ajustar para que esse risco que ele está correndo na estratégia dele seja mais efetivo, ou então passar a correr menos riscos. Tentar alguma estratégia que possa fazer o time ter ali o padrão que ele quer, ter as características que ele quer, mas correr um pouco menos de riscos. Acho que foi uma atuação ontem razoável, mereceu a vitória, mas ainda é um time que produz, fica muito com a bola, mas produz muito pouco. O gol ontem foi um gol dado, né, Everton? Não foi um gol construído pelo Cruzeiro. Embora tenha méritos ali na pressão, que acabou causando dúvida no goleiro que errou, mas foi um gol dado, não foi um gol construído. Vamos, vamos, vamos!